Vamos escrever aqui um número. Vamos escrever aqui este número. E agora, o que eu quero que vocês pensem é no seguinte. Cada um destes dígitos, cada um destes algarismos, o que é que ele representa? Qual é que é, no fundo, o seu valor? Qual é que é o seu valor posicional? Por exemplo, este 2 aqui, será que ele representa mesmo um 2 ou representa outra coisa qualquer? Pensem um pouco nisto. Parem o vídeo e pensem sobre esta questão. Muito bem, vamos começar talvez aqui com este 7. Reparem, este 7 aqui está na casa das unidades. Quer dizer que ele representa 7 unidades. Então, aqui temos 7 unidades. Ok, faz sentido. Agora vamos aqui a este 1. Reparem que este 1 aqui está na casa das dezenas. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ele representa uma dezena. Uma dezena, ou seja, 10. Este 1 aqui, na verdade, representa 10. Bom, e finalmente, temos então aqui o nosso 2. O nosso 2 está na casa das centenas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que este 2 representa duas centenas. 2 centenas. Ou que é a mesma coisa que dizer que representa 200. Muito bem. Então, em 217, este 2 representa duas centenas. Ou seja, 200. Muito bem. Vou-vos fazer uma pergunta ligeiramente diferente. Vamos supor que eu tenha aqui uns números que eu vou escrever aqui. Propositadamente, não vou ler estes números. Vou só escrevê-los. Então, tenho aqui este. E depois tenho aqui este. Então, o que eu quero que vocês pensem é em qual destes números é que o 7 representa 70. Parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Vamos então fazer isto juntos. Então, aqui neste primeiro número, este 7 aqui, este 7 aqui está na casa das unidades. Isso quer dizer o quê? Que ele representa 7 unidades. Este aqui representa 7 unidades. Muito bem. Vamos então ver o que é que acontece aqui neste segundo número. Neste segundo número, este 7 agora está na casa das dezenas. Aqui na casa das unidades está o 2. Então, este número aqui, este 7 aqui, vai representar 7 dezenas. 7 dezenas. Bom, mas 7 dezenas é a mesma coisa que 70. Então, cá está. É aqui neste número que o 7 vai representar 70. Bom, e finalmente temos este número aqui. Reparem que aqui o 7 está na casa das centenas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele representa 7 centenas. Que é a mesma coisa que 700. Então, aqui neste caso, o 7 também não representa 70. Representa 700. O que faz sentido. Porque quando nós lemos este número, nós lemos 705. 7 centenas e 5 unidades. E aí E aí E aí E aí